É ouvindo o senhor de bola, estamos aqui com o técnico Rogério Perrô Depois de dois resultados importantes e bons em Curitiba e também na cidade de Ponta Grossa Vem o Arapongas E esse jogo contra o Arapongas, Rogério? O que você está preparando aí? Tito, tivemos alguns problemas, é o caso do Lucas, o Edmilson que está com problema no dedo E o Ferraz, que é um problema antigo, né, do tornozelo E dentro da dificuldade vai ser esse jogo, como todos, né Uma equipe muito forte, uma equipe muito competitiva, que é a Arapongas Nós vamos procurar até amanhã, definir uma posição em relação a quem está jogando Para que nós possamos fazer no mínimo uma partida boa e consecutivamente a vitória Quem que corre o risco de ficar de fora aí? Não, é... com certeza o Lucas, né Mesmo não vir atuando como titular, mas é um jogador muito importante para nós Estava buscando seu espaço e infelizmente teve um problema no posterior E o Edmilson com o Ferraz, nós vamos reavaliá-los na manhã E dentro do parecer do médico, nós vamos ver se liberamos ou não Questão do Alisson, o que muda com a entrada do Everton? O Everton é um jogador de ofício ali, né O Everton já, todos os momentos que teve comigo, era um jogador de sobra Um jogador que faz muito bem ali, um jogador que tem uma recuperação boa Um cabeceio bom, um jogador forte, voluntarioso, certo? E nós vimos hoje no treinamento que perdemos um pouco a experiência do Alisson Mas nós ganhamos com vitalidade do Ed, do Everton Então ali atrás não muda nada O que que representa esses dois resultados? Diante do Paraná, diante do Ponta Grossa, para a sequência da CP no campeonato? Diretor, uma confiança, né Nós temos essa confiança que a equipe vinha jogando bem Infelizmente nós tivemos uma derrota dentro de casa E nos abateu muito Pela responsabilidade que nós temos de trabalharmos aqui no Paranavaí Mas nós sabíamos que uma hora ou outra a vitória viria Nós encaixaríamos essa vitória Não adianta você jogar bem e não conseguir o objetivo principal Que são os três pontos E graças a Deus, dois jogos fora Dois jogos dificílimos, como vocês viram, nos acompanharam E nós conseguimos, dentro desse jogar bem Conseguimos encaixar quatro pontos E isso se tornou muito importante E nos deu uma confiança para nós seguirmos com a cabeça em pé É, e curiosamente, não sei se é a sua análise também O jogo contra o Operário e a CP não teve tantas oportunidades Em relação aos demais jogos Que foram derrotados Mas a vitória acabou surgindo, né É, para você ver A dificuldade que é jogar contra o Operário lá é muito grande Assim como vai ser essa quinta-feira aqui também do Arapongo Está muito equilibrada a competição Isso eu não canso de falar Está muito equilibrada São times muito bons Certo? E nós sabíamos que uma hora ou outra Mesmo com poucas oportunidades criadas Nós temos jogadores com qualidade Que possam fazer esse gol E foi o que aconteceu diante do Operário Busca pelo título ainda? Olha, é claro que nós Entramos na competição para fazer o melhor O melhor é a conquista do turno Certo? No momento está muito difícil Nós temos que ter essa realidade também Certo? Está muito difícil E nós vamos procurar um jogo por vez Como sempre foi Nosso objetivo agora É o Arapongas quinta-feira E após o Arapongas Nós vamos pensar para frente Não muda nada Em termos de posicionamento Não muda nada O time vai ser da mesma forma que o meu jogando Olha, Tito Pelo menos no ponto de vista meu Da comissão técnica O Furquim também Que é a pessoa que está do nosso lado Pela sua capacidade e conhecimento de futebol Nós estamos com uma equipe encaixada Então nós não podemos mudar E principalmente pelos resultados Que nós estamos obtendo agora Esses dois últimos principalmente Então nós não podemos mudar Nós temos que às vezes trocar uma peça ou outra Mas não mudar a maneira de jogar Então sucesso para você E tomara que venha mais uma vitória aí Olha, Tito Sucesso para todos Quando a CP ganha Todos nós ganhamos Vocês, o torcedor, a cidade E isso se torna muito importante Muito responsável para nós Vestirmos essa camisa E quinta-feira nós vamos fazer de tudo pela vitória